É, meus amigos que gostam de ir uma aventura, não é espera Imagina ali, você prontou sua espera, foi numa fruteira, numa ceba, tá lá tranquilo Escutando os sons da natureza, aquela tranquilidade Você assusta que não, vem o mato quebrando e mexendo e o pau quebrando Você fala, ai agora, o coração falta sair pela boca Daqui a pouco chega o tal do Coati, o bicho atentado numa ceba Daqui a pouco, o Coati é curioso, eu sobo do pau e fico aqui lá Te olhando, meu amigo, olha que cena bonita Espero que esse caçador aí não tenha matado o bichinho Porque eu sempre falo, o bicho vivo, eu valo mais do que morto Olha que cena sensacional, esse bicho vivo vai proporcionar quantas imagens igual essa ou até melhor E morto, você comeu e acabou, vai matar meu amigo, é só se tiver com muita necessidade mesmo Vambora preservar os bichos, que os bichos têm futuro pra nós